Olá, meu amigo, minha amiga do campo e da cidade. O agro-record deste domingo, dia 13 de março, já está no ar. E veja só o que a gente preparou para o programa de hoje. Quem trabalha com peixe reforça os estoques para atender o aumento da demanda nesta época do ano. E para muita gente, o peixe já faz parte do cardápio do dia a dia. O setor agrícola já sente os reflexos da guerra na Ucrânia. Vamos mostrar a influência do conflito no mercado da soja e do milho. Você vai conhecer o resultado de um trabalho de pesquisa da Embrapa, que desenvolve touros para serem reprodutores de animais para o abate com alto potencial de ganho de peso. E hoje tem receita aqui no Agro Record para você fazer daqui a pouco, viu, para a família. Vamos te mostrar como se faz um bolo de pão de queijo. Gostoso como o tradicional pãozinho de queijo, só que muito mais fácil de fazer. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record está imperdível. Vem com a gente! Um aumento no consumo de peixes nesta época do ano movimenta o mercado de pescados. As vendas chegam a crescer mais de 50%. Mas quem trabalha com pescado já vem notando uma procura maior, desde que o preço da carne vermelha começou a disparar. A Raquel já é cliente antiga e todo domingo vem até a peixaria para levar para casa um dos alimentos preferidos da família. Estou levando lombo de pirarucu. Vai fazer o quê? Vou fazer de molho. Como é que é em casa? A família gosta, aprecia o consumo de peixe? Como é que é o consumo do peixe na sua família? Apreciamos bastante. A gente come em média umas duas vezes por semana. O Vanderlei levou para casa camarões e postas de pintado. Um peixe de água doce bastante apreciado. O sabor é diferenciado, mais leve. Você come bastante e não sente aquele peso, igual uma carne, igual um churrasco. Essa é a parte boa do peixe. Na peixaria do Julivã são vendidas mais de 20 variedades de peixes. Todas pescadas em rios. Nenhuma delas de cativeiro. Essa peixaria é bastante tradicional aqui na região. E as vendas movimentam em torno de 3 a 4 toneladas de peixes por mês. O forte por aqui são os cortes congelados. O Julivã já tem 14 anos de experiência nesse ramo. Julivã, esse período do ano é um período que tem um aquecimento nas vendas? Em quanto que aumenta por aqui? Sim, tem um aquecimento devido à cultura. Graças a Deus é um período muito bom. O que ajudou esse aumento também foi aí uma mudança de hábito. As pessoas querem uma alimentação mais saudável. O peixe ajuda aí para quem está querendo emagrecer, querendo se manter bem. São dois fatores, né? O aumento da carne e as dietas também. O peixe é um produto muito saudável, né? E eu costumo dizer que além de ser um produto saudável, você ainda economiza. O empresário diz que nesta época do ano o consumo de peixe cresce bastante. E as vendas aumentam em até 50%. O preço ainda está bem mais atraente do que de outras carnes. O quilo do pintado está R$ 37,00. O filé de tilápia é vendido por R$ 36,00 o quilo. E a costela de caranha sai por R$ 25,00 o quilo. Depois que a carne ficou lá nas alturas, você percebeu essa migração? Procurar mais peixe. É uma opção muito boa, saborosa, prática. Filé de peixe sem espinha. A pessoa descongela rapidinho, já faz o prato. Então, é uma opção muito boa, muito prática. As pessoas não procuram de praticidade, né? Um estudo divulgado em 2021 mostra que o brasileiro consome atualmente pouco mais de 10 quilos de peixe por ano. Dados da Associação Brasileira de Psicultura apontam um crescimento de 5,93% na produção de pescado no Brasil em 2020, comparado com 2019, passando de 802 mil toneladas. A aquicultura, que é o cultivo e reprodução de peixes e crustáceos em cativeiro, também expandiu. Foi um crescimento de 83% nos últimos 11 anos. A procura pelo consumo de peixe também faz crescer o movimento em pesca e pagues da região metropolitana. Neste aqui, famílias curtem a natureza e se deliciam com o peixe, que é retirado ainda vivo dos tanques. São caranhas e piaus que a Paula Alessandra já compra em tamanho de abate e solta nos tanques do pesca e pague. O meu volume de vendas é em média de 80 a 100 peças no domingo. E durante o mês? O peixe dá em média de uns 200, 300 peças. O peixe nem precisa ser pescado. Basta o cliente escolher que a Paula vai lá buscar. Depois ele é limpo, cortado e segue para a cozinha, onde a Jéssica capricha no preparo. Tempera bem os cortes, passa na farinha e frita em óleo super quente, que é para ficar bem crocante. O fogo tem que estar bem alto, o óleo tem que estar bem quente? Fogo alto, óleo quente, porque se o óleo estiver morno, aí sobe, espuma e não dá muito certo. Encharca e não fica bom. A caranha frita acompanha ainda um arroz feito na hora, feijão tropeiro e vinagrete, de dar água na boca. A Marinalda é frequentadora antiga. Vai ao pesca e pague aos domingos para relaxar e se deliciar com o peixinho frito. E é excelente o peixe, maravilhoso. Esse aí que você vai degustar agora, vocês que pediram para tirar ali fresquinho. Nós que foram lá, nos escolhemos. Eu e meu esposo, nós escolhemos, é maravilhoso. Ai gente, deu água na boca, hein? Que delícia de peixe. E a gente quando consome, eu particularmente adoro peixe, daqui a pouco você vai começar a preparar o almoço de domingo, né? Quando a gente consome o peixe, tem aquela sensação de não ficar tão cheio, né? É, e é bom demais. Realmente é um alimento saudável e tem toda uma tecnologia, um manejo, um cuidado na produção desse pescado, que você não tem ideia. Mas o AgroRecord ainda vai te mostrar aqui, viu? Como é feito toda essa preparação, essa produção do peixe para chegar aí no seu prato. E olha que legal, um projeto científico pode mudar a piscicultura brasileira. Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram recriar a carne do pescado em laboratório. O resultado é um produto saudável e sem espinhos. O ambiente parece de um laboratório comum, mas ao invés de medicamentos, esses pesquisadores desenvolvem comida. Neste caso, peixe, igualzinho ao pescado no mar. Quem está à frente da startup é este biólogo apaixonado pela fauna marinha e entusiasta de projetos inovadores. A gente chama de investimento com propósito, com impacto positivo para a natureza, para o ecossistema marinho. Para fazer a carne de pescado em laboratório, primeiro, os pesquisadores retiram as células-tronco do peixe que pretendem reproduzir. A partir daí, elas são isoladas e cultivadas para se ter um banco de células desses peixes. Mas até a carne de pescado ficar pronta efetivamente para consumo, leva um tempo. Isso leva um ano, dois anos, pelo menos, de pesquisas novamente, mais pesquisas. A pesquisa é feita pelo Banco de Células do Rio de Janeiro, o único do Brasil e o maior da América Latina. É mais uma alternativa extremamente interessante que o Brasil está entrando, seguindo os modelos internacionais voltados para a produção de proteína de laboratório. Até o momento, a startup já conseguiu a reprodução celular de quatro espécies. Cherne, robalo, linguado e garopa. A meta é produzir, numa primeira fase, embutidos como salsichas, nuggets e hambúrguer com peixe de laboratório. A gente espera, até o final desse ano, ter um protótipo, um modelo, um empanado de peixe que tenha um bom sabor, que seja um bom produto. A partir daí, você parte, então, para escalorar essa produção de forma industrial. A produção de proteína em laboratório é uma tendência mundial. O método não tem um impacto no meio ambiente que um rebanho de gado ou um cativeiro de peixe geram. Os gigantes da indústria alimentícia já firmaram parceria com algumas startups do gênero. Na hora que você tem uma produção de peixe, da carne de peixe em laboratório, você não precisa do peixe, você não precisa do confinamento dele, você não precisa da pesca dele, você não precisa do abate nem da morte do animal. Então, isso faz com que o mercado vegano também olhe para esse produto com grande interesse. É isso, gente. O agro é tecnologia. Você viu só como vai facilitar, vai baratear também os custos para o consumidor final. E não vai deixar de ser uma carne saudável, muito bem feita e sem o espinho, que é o terror de muita gente que gosta de peixe. Estamos na fase de transição de culturas, saindo da soja e entrando na safrinha do milho. É neste momento que os produtores já precisam pensar em métodos para prevenir um problema que pode dar uma grande dor de cabeça para o produtor e afetar a produtividade. É a cigarrinha do milho. Vamos ver na reportagem do James Matheus. O plantio do milho safrinha já está a todo vapor para muitos produtores de Rio Verde e toda a região sudoeste de Goiás. E esses agricultores já começam a pensar na proteção da lavoura contra as possíveis pragas. Muitos insetos podem atacar uma plantação e causar prejuízos aos produtores. Mas se tratando especificamente do milho, hoje a cigarrinha é considerada uma das pragas mais severas em todo o país. Ela causa danos diretos e indiretos. Os danos diretos são a sucção de seiva e a injeção de toxinas ao se alimentar. Entretanto, esse não é o principal dano que ela causa. O dano indireto, que é a transmissão do complexo de enfesamentos, é considerada uma doença muito grave, muito severa na cultura do milho. Então, ela é importante por ser vetor dessa doença, desse complexo de enfesamentos. Devido o milho ser uma cultura trabalhada durante todo o ano, a cigarrinha sempre consegue se reproduzir, sem uma quebra de ciclo. E por conta disso, ela pode atacar uma plantação a qualquer momento. O período que o milho é mais sensível a essa contaminação pelo complexo de enfesamento que é causado pela cigarrinha, é de emergência até V4. Então, esse é o período que o produtor deve se atentar mais no controle dessa praga. Então, ele pode se prevenir ou se precaver desde o tratamento de sementes adequado com inseticidas que visam o controle da cigarrinha. E, posteriormente, depois que a planta já saiu do solo, emergiu até o V4, fazer aplicações de inseticida para controle. Entretanto, de V4 até V8, também há prejuízos quando essa planta é infectada com o complexo de enfesamentos. Até florescimento, enchimento de espigas, se ela for contaminada pelo complexo de enfesamentos, esses prejuízos não vão ser significativos. Mas ela vai servir de fonte de inóculo da doença e de cigarrinhas para as próximas lavouras de milho. Apesar de a fase inicial do milho ser a mais sensível a esta praga, é somente na reprodução que os prejuízos causados aparecem. Ou seja, durante a formação de espigas e preenchimento de grãos. Vai estar com um porte menor, consequência dessa doença. Por isso que a gente chama de enfesamento, porque ela fica mais baixa. Também aparecem muitas manchas avermelhadas e amareladas, que também é característica dessa doença. A má formação de espigas, o mau enchimento de grãos, pode haver uma multiploriferação de espigas. Entretanto, essas espigas não são produtivas. Essas são as principais consequências. Dependendo do nível de infestação que houve de cigarrinha lá no início, com a quantidade de plantas infestadas durante o início do desenvolvimento, pode haver até uma seca total das plantas e perda total da lavoura, em casos extremos. Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O sistema FAEG-Senar está sempre apresentando aos produtores rurais as novas tecnologias que facilitam o trabalho no campo. Tudo isso é possível graças ao espaço de inovação Campo Lab, criado dentro da instituição. Agora, uma nova parceria vai fazer com que diversas soluções sejam testadas e validadas nas propriedades. Conosco está o diretor de tecnologia do Senar Goiás, Pedro Camilo. Tudo bem, diretor? Seja muito bem-vindo. E conta para a gente como que vai funcionar esse sistema. Obrigado, Nayara. Olá. Então, o Senar Goiás já vem desenvolvendo, já há mais de seis anos, o programa Desafio Agro Startup. Em cada edição, nós temos buscado melhorar, aprimorar o programa. Nos últimos anos em que nós executamos, a gente percebeu uma necessidade de usar as startups que nós havíamos selecionado para o desafio e conectá-las a esse público-alvo do Senar Goiás, que é o produtor rural. Mas, para que isso aconteça, essas soluções precisam de investimento, precisam de recurso para que isso aconteça. E aí é onde entra essa parceria junto ao Venture Club, que é um clube de investimento, a AgroVem. Então, a AgroVem vem com esse foco principal de investir em startups e que participaram do programa Desafio Agro Startup. Então, nós teremos uma rodada, uma rodada de investimento dessas startups que serão selecionadas para esse desafio agora em 2022, que acontecerá já na Tecno Show em 2023, com cheques aí previstos de até meio milhão de reais. Agora, como que essas startups chegarão até os produtores e também quais as vantagens para eles no mercado? Perfeito, Nayara. O Senar Goiás, através do Senar Mais, que são os produtores rurais assistidos, nós selecionamos ali alguns produtores rurais para participarem dessa rodada de validação dessas startups. Então, são produtores rurais que já têm ali mais de seis meses de assistência técnica, que querem receber tecnologia em suas propriedades. E aí nós trazemos essas propriedades para um programa chamado Conecta Campo, que conseguem ali acessar essas tecnologias, validar. E assim que fossem validadas, serem validadas, nós já conectaremos essas startups junto aos produtores rurais, através dos nossos sindicatos. Agora, o Estado já tem muita startup voltada para o agro e se tem, quais as tecnologias já oferecidas? Nayara, então, Goiás tem crescido muito nesse universo. Inclusive, essa semana a gente recebeu um número interessante, onde metade das startups existe já uma parceria fundamental das mulheres, que faz com que isso aconteça, esse crescimento dessas startups. Então, Goiás, hoje nós temos uma parceria muito forte com, por exemplo, a startup Rancho, que é uma startup voltada para a pecuária de corte, que já é uma das parceiras nossas lá do Campo Lab, e é também uma das startups investidas dentro do modelo de negócio da Agroalem. Tá certo, diretor. Obrigada, viu? A oportunidade para o homem e para a mulher do campo também. Obrigada pela participação. Eu agradeço. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Olha, a primeira pausa do agro não vai sair daí. Daqui a pouco a gente vai mostrar os reflexos da guerra na Ucrânia, no mercado da soja e do milho. E também você vai conhecer o resultado de um trabalho de pesquisa para a seleção de touros de alta genética e como fazer aí para adquirir um desses animais. Olha que bonito aí na sua tela. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. Que bom estar na sua companhia. Olha, só lembrando que é importante a sua participação também. Você pode participar com a gente, sugerir. Quer ver alguma coisa aqui no AgroRecord? Manda para a gente o telefone. Está aí na sua tela. É muito importante. É muito importante para a gente ter você aqui juntinho, viu? À medida que é colhida, a safra brasileira de soja é enviada para o mundo. Um dos grãos mais importantes do Brasil segue cada vez mais valorizado. E nesta época do ano, a soja é um dos produtos que mais movimentam os terminais de exportações. Vamos conferir. Ela vem de longe, cruzando o país para alimentar o mundo. A soja chega ao Porto de Santos principalmente de trem. Neste terminal, os carregamentos são exclusivamente feitos via ferrovia. E geralmente tem destino certo. A soja é utilizada como uma matéria-prima para a produção de, essencialmente, de produção de ração animal. Onde ele serve para poder produzir as rações, para poder enriquecer a proteína animal e assim poder suprir o mundo com alimento, com proteína. Então, ele é basicamente utilizado nesse processo em que é exportado, essencialmente, para a China, para produzir a ração animal, para alimentar os animais que aí vêm voltando para a cadeia alimentícia, trazendo proteína para a mesa da humanidade. Quando chega no terminal, o grão é colocado em armazéns gigantescos, na maior planta do Complexo Portuário de Santos. Em alta safra, como agora, chega a ocupar um terço dos espaços disponíveis. A partir daqui, a carga é transferida para navios. A gente tem um processo de descarga que conta com uma pera ferroviária que é extremamente eficiente, que dá condição para que esses trens girem muito rápido. E o processo de descarga no TPLAN, ele basicamente começa a partir de uma moega que nós temos instalada nessa pera. E o processo, ele funciona com a descarga desses trens, basicamente, quatro vagões a cada minuto de processo. Só neste terminal foram movimentadas 2,6 milhões de toneladas de soja em 2020. O mercado de soja, apesar de gigante, deve enfrentar desafios importantes este ano. A Companhia Nacional de Abastecimento estima um crescimento de 5% na produção de grãos nesta temporada, em relação à temporada do ano passado. A soja vem sofrendo impactos importantes por causa das condições climáticas, com a estiagem do sul e o excesso de chuvas no sudeste. Mas nem isso deve impedir o crescimento da safra de 2022. O produto Agranel também teve protagonismo no Porto de Santos ano passado, atingindo 23,3 milhões de toneladas, mostrando o poder do agronegócio. Dados da Conab trazem para a gente uma safra superior, uma tendência de safra superior ao que foi 2021. 2021 foram produzidas 142,01 milhões de toneladas de soja no ano. Esse ano existe uma tendência inicial da Conab de 142,790,000 toneladas, o que já dá um volume a maior do que o movimentado do ano passado. Com a aceleração no envio dos produtos, a operação precisa ser otimizada. Por isso, todo mundo a postos e equipes preparadas para carregar os navios granelheiros o mais rápido possível. Uma velocidade que mantém o mundo alimentado. É isso aí, gente. É o nosso grão dourado. Agora, olha só, já puxando um assunto com outro, você aí tem acompanhado esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tem conversado com a sua família, seus amigos. Você viu como o conflito, além de devastador para uma nação, também já traz reflexos aqui para o nosso país. Se acompanhou durante a semana o aumento no preço do gás de cozinha, também no combustível. E a guerra na Ucrânia já tem reflexos no mercado de grãos, no caso da soja e do milho, que estão entre os principais produtos agrícolas do Brasil. A tendência é de aumento da demanda e a alta nos preços. Isso reflete diretamente na produção de outros alimentos. O Brasil pode parecer muito distante, geograficamente falando, da Rússia e Ucrânia. Mas toda a cadeia produtiva do agronegócio mundial sente o reflexo do conflito. É como um castelo de cartas. Quando você mexe numa carta, todas as outras são afetadas em cadeia. A Ucrânia, principalmente, é um importante fornecedor de milho. Ela, juntamente com o Brasil, Estados Unidos e Argentina, são exportadores desse cereal. Então, fora do mercado, ela acaba aumentando a demanda desse produto para os outros países exportadores, que aí, no caso, Brasil, Estados Unidos e Argentina. Então, o primeiro impacto que a gente pode esperar é uma maior demanda pelo milho brasileiro. Esse milho que está plantado vai ser colhido no segundo semestre. A Ucrânia é um dos quatro países exportadores de milho. A produção, nesse ano, vai ser afetada por conta da guerra. No mercado, haverá redução de oferta, mas um aumento da demanda do grão. O que vai encarecer o milho e impactar em vários setores do agronegócio, como a suinocultura, produção de aves e carne bovina, refletindo no bolso do consumidor. O milho é um insumo da produção de aves, suínos, pecuária de corte, pecuária de leite. E o aumento desse produto, numa condição muito maior, acaba impactando o custo de produção dessas atividades. E a gente sabe que a Ucrânia é um dos quatro maiores exportadores de milho do mundo. E ela saindo do mercado, se a questão do confronto continuar, ela vai trazer impacto de demanda para outros países exportadores, como o Brasil. E tudo isso, a gente pode ter influência em relação ao preço, demanda, oferta desse cereal, mercado interno, exportação, tudo isso aí volta a refletir, visto essa questão do cenário, do se confronto continuar, como a gente está vendo que ele está continuando. Que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo, você já sabe. Mas, por outro lado, importa mais de 85% de fertilizantes que consome, como o cloreto de potássio, ureia e fosfato. É por isso que impacta, já que a produção agrícola precisa desses insumos. Houve a necessidade de uma maior capitalização dos produtores para que eles arcassem com este aumento do custo de produção pequeno e correram em cadeia. Primeiro foram os fertilizantes, posteriormente os defensivos, e agora observamos também o custo muito elevado dos combustíveis. E isso também é um reflexo desses conflitos internacionais, principalmente esse entre Rússia e Ucrânia. Uma alternativa é investir em biofertilizantes e também na integração lavoura e pecuária. E o produtor também tem buscado opções, principalmente por opções mais caseiras, né? A gente tem a questão de bioinsumos, biofertilizantes, pó de rocha, a própria integração lavoura-pecuária, ela é utilizada para melhorar a fertilidade do solo. Então, tudo isso tem sido trabalhado e tem sido buscado por produtor como opção para uma situação como essa, da incerteza frente ao mercado de fertilizantes. Ainda não é possível mensurar o tamanho do impacto da guerra no agronegócio brasileiro. Mas, diante de um cenário de crise, também deve surgir oportunidades de crescimento para o setor. Diante de todas essas turbulências e dessa reorganização da região política mundial, que está ocorrendo nesse momento, existem sim oportunidades, né? É claro que a gente lamenta muito que está ocorrendo lá. Mas essas oportunidades estão ligadas a essas mudanças no comportamento dos mercados internacionais. Quer dizer, novos fornecedores de matéria-prima, novos mercados abertos à exportação, e isso vai se refletir diretamente para o produtor. A gente só não tem a real noção de qual é a grandeza disso. E nem de quanto tempo vai demorar para ter uma estabilização e um equilíbrio entre o preço dos produtos que nós recebemos e o custo de produção que, nesse momento, está muito elevado. E é o que a gente deseja agora, que esse conflito acabe o mais rápido possível, antes que os danos sejam maiores, tanto para os outros países, quanto para quem mora lá, que já sofreu demais. Agora, vamos falar de oportunidade, mudar um pouco de assunto, você, atenção. Olha só, vamos falar dos custos oferecidos pelo Senar Goiás. Custo de produção de tomate em Uruaçu, período de 24 de março a 26 de março. Mais informações no Sindicato Rural de Uruaçu. Tem mais custos aí na tela em Anápolis. Tem curso de finanças e investimentos no agronegócio, entre os dias 28 e 30 de março. Mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. Tem curso também de operação e manutenção de tratores agrícolas, do dia 21 ao dia 23 de março. Informações no Sindicato Rural da cidade. E olha, tem mais cursos oferecidos aí, é só você entrar no site sistemafaeg.com.br barra senar. Vai lá e agarra uma oportunidade, viu gente? Olha, e vale a pena se preparar muito. A agropecuária brasileira registrou o maior salto de empregos em 10 anos. A gente tem falado isso bastante aqui. Foram 140 mil postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Emprego, CAGED. Só na região centro-oeste, a nossa, foram aproximadamente 17 mil novos empregos. A repórter De Lúcia Marques tem mais detalhes desse levantamento. A agropecuária brasileira gerou mais de 140 mil novos postos de trabalho de janeiro a dezembro de 2021. Os números positivos são reflexo de um setor que não para. Este é o maior saldo de vagas desde 2011, quando foram criados naquele ano quase 86 mil novos empregos com carteira assinada. É o que mostra um comunicado técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que analisou os dados do novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados. No documento, a CNA destaca que o saldo de 2021 é quase quatro vezes maior do que o de 2020, quando o setor registrou a criação de 36 mil vagas formais. Com o resultado de 2021, a agropecuária contribuiu com 5,1% do total de vagas no Brasil. Somente na região centro-oeste foram mais de 17 mil vagas criadas. Entre as atividades agropecuárias, as que mais contribuíram para a criação de novas vagas ao longo de 2021 foram o cultivo de soja, 22,2 mil, bovinos para o corte, 21,6 mil e o cultivo de cana-de-açúcar, 8,9 mil. Segundo a CNA, os impactos da pandemia e a recuperação lenta da economia brasileira impediram que os resultados na geração de empregos fossem ainda maiores. Viu, né, gente? Como cresce? Meu amigo, minha amiga, você que está na cidade, quer fazer parte desse mundo, tem como, tem oportunidade para você, viu? Esse é o nosso papel, é te informar. Mais uma pausa aqui do Agro Record. Daqui a pouco, a gente vai te mostrar como pesquisadores selecionam touros para serem reprodutores de animais com alto potencial de ganho de peso. E tem uma receita imperdível, viu? Vamos mostrar como se faz um bolo de pão de queijo. Ficou curioso? Olha, é tão gostoso como o tradicional pãozinho de queijo, só que muito mais fácil de fazer. Está imperdível, gente? Não sai daí, é rapidinho e a gente já volta. O Agro Record está de volta. Eu não te falei que era rapidinho, já voltamos. Um bom dia especial para você, que está no Campo ou na Cidade, nos acompanhando nesta manhã de domingo. Nova estimativa da safra 2021-2022 apresenta uma redução comparando com os números divulgados em previsões anteriores. O levantamento sistemático de produção agrícola, o LSPA, divulgado pelo IBGE no último dia 10, prevê uma produção de 261,6 milhões de toneladas na safra nacional de grãos. Isso corresponde a uma redução de 3,8% em relação à estimativa divulgada no mês passado. A queda está relacionada a problemas climáticos, principalmente na região sul do país. Mesmo assim, a colheita deve crescer 3,3%, comparando com a safra anterior. A produção da soja, principal commodity do país, deve chegar a 123 milhões de toneladas. Isso representa uma queda de 8,8%, se comparando com a safra passada. Já para o milho, a previsão é de aumento de quase 24%, com produção estimada de mais de 108 milhões de toneladas. O que contribui para que o país mantenha as previsões de uma colheita recorde este ano, é o que a gente deseja, né? Agora, vamos dar uma olhadinha no mercado, começando pela cotação do milho. Vamos lá, a tela? Em Iporá, a gente tem aí a saca de 60 quilos comercializada a R$ 88,25. Caiapônia, R$ 87,45. A variação da semana em Goiás é positiva, de 3,09%. Agora, a cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 187,00 em Campo Alegre de Goiás. Em Anápolis, a saca é vendida a R$ 194,50. A variação da semana, olha que legal, também é positiva, 1,55%. Vamos para a cotação da rouba do boi. A rouba do boi à vista está R$ 301,63 em Cidade Ocidental. E Moza Arlândia é negociada a R$ 312,00. A variação da semana também é positiva, 2,21%. Gente, chegou a hora, melhor hora aqui, que a sua participação, chegou a hora de tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. Hoje temos a participação da Sirlene de Aparecida de Goiânia. Ela mandou fotos de uma planta que tem muito no quintal da casa dela. Algumas pessoas disseram para ela que se trata de uma espécie de Ora Pronobis. Semana passada você viu, a gente te mostrou em uma reportagem sobre a Ora Pronobis. Essa aí dá uma flor bem bonita. E a Sirlene quer mesmo saber se é ou não é essa planta. E claro, quer saber se é comestível. O pesquisador e biólogo Marcelo Kuhlman, que é doutor em botânica, mandou a resposta para a gente. Vamos ver o que diz o doutor? Essa planta que a Sirlene mandou, perguntando se era uma Ora Pronobis, na verdade é a espécie Talinum fruticosum, da família Talinacea, que é conhecida como Beldruega, Cariru ou Major Gomes. É uma planta herbácea, com folhas carnosas, nativa da flora do Brasil e tradicionalmente usada e comercializada como hortaliça na região amazônica. Suas folhas e talos são consumidos principalmente cozidos ou refogados de forma semelhante ao espinafre. E ela é bastante rica em nutrientes. Portanto, trata-se então de uma PANC, uma planta alimentícia não convencional. Ela se reproduz fácil por sementes e também pode ser cultivada em casa para consumo próprio. Obrigada, doutor. Viu, né, minha amiga Sirlene? Não é a Ora Pronobis, viu? Mas sua resposta foi esclarecida, sua pergunta foi esclarecida aqui no AgroRecord. E você também pode mandar sua dúvida. Faz igual a Sirlene, compartilha com a gente vídeo, foto. O importante é que você faça a imagem com o celular na posição horizontal. Participa do AgroRecord. É muito importante ter você aqui juntinho da gente, viu? Gente, em um projeto de pesquisa da Embrapa, com a participação de pecuaristas de várias regiões do país, instituições ligadas à pecuária de corte, vem produzindo touros com características para nenhum criador botar defeito. O trabalho, que dura pouco mais de um ano, é feito em duas etapas. Uma das metas é obter animais que não necessitem de comer muito para ganhar peso. Eu fui conferir como é feito esse trabalho de pertinho, viu? E agora eu mostro para você. Grandes, robustos, aos olhos, esses touros chamam a atenção de qualquer pessoa, até de quem não entende muito de gado. Mas aqui não é sua aparência, não. Esses animais são melhorados geneticamente, para impulsionar mais ainda a pecuária de corte do estado. Eles foram selecionados para o teste de desempenho de touros jovens, que identificam touros das raças Nelore, Guzerá e Tabapuã. Esse projeto, oriundo de 1998, nasceu de um projeto chamado Monitoramento do Componente Genético Animal em pastagens renovadas com o sistema de barreirão. O sistema de barreirão é um consórcio entre capim e lavoura, gerava uma excelente forrageira após a colheita do milho, do arroz, etc. Mas a genética que estava em cima desse capim não permitia comparações, que eram gabirus, animais, falta de qualidade genética. Então, com a nossa chegada, lembrava-se errado, nós montamos um projeto que a gente monitorava, que em função do bom pasto, quanto que uma genética de qualidade poderia acrescentar para a sustentabilidade do agroecossistema como um todo. São mais de 200 animais hoje, avaliados e aprovados a pasto para características produtivas e reprodutivas. São rebanhos que já vêm com monitoramento genético. Então, a fazenda tem candidatos a participar da prova. Nós fazemos a pré-seleção, identificando quais são os animais mais promissores. E esses animais, de acordo com o número de vagas que nós temos, esses animais são trazidos da fazenda para cá, onde permanecem mais de quase 300 dias em prova. Nas 24 edições já realizadas até aqui, cerca de 1.300 animais avaliados foram comercializados, com em média 30 filhos por ano, em 5 anos de vida reprodutiva, o que representa cerca de 200 mil bovinos. Os filhos desse touro nessa vacada comercial já vai dar um upgrade, um salto genético muito grande. Haja visto que os animais são avaliados quanto ao crescimento, com várias características, reprodução, carcaça e também a avaliação funcional, o biotipo. E como são touros, obviamente eles têm que ter raça. Um animal desse, que hoje tem 15 meses, pesa em torno de 400 quilos. E para a produção ser de sucesso, precisa de alguns fatores. Genética, manejo, sanidade, animal e alimentação. O Eduardo, ele é pesquisador da Embrapa e é o responsável pelo plano nutricional desses animais. Eduardo, esses animais chegam até aqui, geralmente no período da seca. Como que é feito esse plano alimentar? O plano alimentar é baseado em cima das forrageiras que nós temos à disposição, associado também ao uso de suplementação. É importante caracterizar que a prova que é conduzida aqui a pasto, ela simula um sistema de produção pecuária de 24 meses. Ou seja, a mesma coisa que um novilho que vai para o abate com 24 meses de idade. Quando os animais chegam aqui em junho, aproximado com seus nove meses de idade, eles vão passar 300 dias no pasto até abril do ano seguinte e eles têm que apresentar determinadas taxas de desempenho. A alimentação é o principal custo na produção animal. A identificação de animais mais eficientes na transformação do alimento ingerido em produto animal. E é essa justamente a última etapa, antes do leilão. A eficiência alimentar. O foco aqui é ter animais que tenham baixa ingestão de alimento e maior ganho de peso. Ou seja, comem menos e engordam mais. Nós buscamos obter animais ao final da prova, próximo aos 440 quilos, 450 quilos, ao final da prova com eles com 16 a 18 meses de idade. Os animais chegam aqui com média de 250 quilos. Ao final da seca, eles já vão estar com 320 quilos. E ao final das águas, vão estar com 440 quilos. E você viu com o Eduardo como as metas precisam ser batidas, alcançadas. E para que isso aconteça, é preciso matéria-prima de boa qualidade. Então, a gente conversa com o Edilberto, que é parceiro da Embrapa, e vai falar um pouquinho mais para a gente dessa matéria-prima e que ajuda a alcançar a meta aqui durante o período de prova, né, Edilberto? É, os animais chegam aqui, a gente trata eles com um proteico energético, né, que a gente fala que é um proteinado de 3 gramas de consumo. E esse proteinado, ele vem muito bem trabalhado, as formulações muito bem ajustadas, né. É milho, farelo de soja, é nitrogênio encapsulado, são dois aditivos que a gente trabalha. Então, isso sim, a gente consegue alcançar as metas que a Embrapa atinge. São duas seleções. A primeira, para trazer o animal até aqui, para participar da prova. E a segunda, que é a seleção final, para o leilão. Marcos, o leilão, ele é, né, a etapa final, na verdade, ele também é aquela prova para vocês de eficiência, de que toda essa produção deu muito certo, né. Todo o plano, o planejamento que foi feito aqui para a produção desses animais, ele foi eficiente. Como que funciona? Antigamente, o que que acontecia? Reunia um grupo de animais, chegava naquele dia, olhava o animal e a única informação que você tinha era visual. Você fala, esse animal é maior, eu quero esse grande, a outra, o meu rebanho já é grande, eu quero um animal menor um pouco. Ah, esse animal. Então, a informação que você tinha era olhar os lotes e escolher os animais. Hoje não, hoje a gente tem uma avaliação que é longa, que é durante algum tempo. Então, a gente recebe uma quantidade de animais, parte vai e parte já não vai ficar disponível. A parte já é filtrada anteriormente. Então, o que já é disponibilizado para os produtores, ele já tem um crivo muito grande. Então, o produtor, quando ele vai escolher um animal no leilão, ele já sabe que o animal tem determinada característica, que tem uma possibilidade, ele já tem uma expectativa, e como a gente já tem o histórico de avaliação, avaliação genética, nós estamos fazendo a avaliação genômica desses animais. Então, ele já tem uma probabilidade maior do que ele vai conseguir de impacto no próprio rebanho. Aí o produtor pode pensar, eu posso mandar meu animal para fazer parte da seleção para a prova? Não. A forma de ter uma pecuária de elite é adquirindo um touro desses em leilão. O sistema de avaliação, ele funciona aqui na Embrapa, mas ele pode funcionar na sua fazenda, na fazenda de todo mundo. Você faz a avaliação, mede sempre, tem os números na mão e toma as decisões. A ideia é que a gente consiga facilitar essa tomada de decisão, porque a gente faz um sistema bem eficiente, onde a gente consegue identificar realmente os indivíduos, os touros, que vão ter um potencial maior, para ter um impacto maior na pecuária de cortes. Durante nossa visita ao Centro de Desempenho Animal da Embrapa, um representante da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores estava avaliando os touros e também selecionou alguns para reprodução programada. Identificamos três animais aqui que serão pré-candidatos à reprodução programada, né? Então, eles vão ser apresentados às centrais agora, que devem providenciar o contrato desses animais, né? Que vão coletar seme e ser distribuídos na reprodução programada. Que reprodução programada é o teste de desempenho, teste de progênio desses animais a campo. Realmente, o que acontece? Eles vão ver se os animais transmitiram essas qualidades genéticas deles para a vacada comercial do Brasil. Goiás apresenta o segundo maior rebanho nacional, com mais de 23 milhões de cabeças de gado. O Centro de Desempenho Animal vem atender algumas demandas econômicas do Estado. O que se busca aqui é uma pecuária de corte, de ciclo curto e com menos gastos. Aliado aos cerca de 30 animais encaminhados às centrais de inseminação, com média de 2 mil doses produzidas ao ano. Acrescentariam ainda outros 3 mil bovinos, ultrapassando com folga a marca de meio milhão de animais. Com mérito genético superior para a produção de carne, alcançando todo o bioma do cerrado. É a oportunidade da pecuária nacional de corte usar um touro identificado, que vai promover um excelente progresso genético na pecuária de corte goiânia e nacional, né? Por que não? Você viu aí, né, gente, como esse trabalho da Embrapa é importante para a qualidade da pecuária aqui no nosso Estado, também para o aumento aí da produção, tanto do Estado quanto do Brasil. Gente, agora que tal uma receita de um lanche delicioso para esse domingo, para você fazer aí para a criançada? O pão de queijo já é uma paixão nacional. Agora imagina um bolo de pão de queijo, hein? Eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. O Gabriel Boosi se deu muito bem nessa reportagem. Quer saber por quê? Dá uma olhada. Que o pão de queijo é uma paixão nacional, isso não é novidade para ninguém. Mas você já ouviu falar em bolo de pão de queijo? Tem feito a cabeça do pessoal aqui no Estado de Goiás? E nada melhor do que alguém que entende de culinária e que faz encomendas para falar sobre isso, né, Lu? Bolo de pão de queijo é isso mesmo? É um pão de queijo grandão? É diferente? O sabor é igual? O que é esse bolo de pão de queijo? Então, Gabriel, é o pão de queijo, porém é um bolo de pão de queijo, né? Em vez da gente fazer as bolinhas, a gente já vai assar na forma. E hoje está sendo assim. As pessoas estão pedindo bastante dessa forma, né? Em vez de pedir o pão de queijo, pede o bolo de pão de queijo. Até porque, gente, se você pode comer um grande pão de queijo, pra que a gente vai pegar aquele tradicionalzinho? Porque a gente gosta, assim, de um pão de queijo. Não tem quem não coma, né? Não, o pão de queijo, ele é uma paixão nacional, né? Uhum. E aqui em Goiás, né, a gente não tem que... Não é diferente, né? Não é diferente. O Lumi, fala uma coisa. Em relação ao processo de produção do pão de queijo e do bolo de pão de queijo, muda alguma coisa ou o processo é o mesmo? Então, o pão de queijo tradicional, a gente vai escaldar, né, o polvilho. O que é escaldar? É a gente ferver o óleo, a água, o leite e o sal. E depois a gente vai jogar por cima do polvilho, da maneira que ele vai dar uma esfriada, a gente vai colocar os ovos, o queijo e vai sovar a massa e fazer as bolinhas. O bolo já é diferente. A gente já vai colocar tudo no liquidificador, liquidificar, colocar na forma e passar. Então o processo, ele fica ainda mais fácil de fazer o bolo do que o pão de queijo. Muito fácil. São ingredientes que normalmente a gente tem em casa. Ovos, leite, queijo, né, polvilho, qualquer supermercado a gente encontra, então não tem dificuldade nenhuma. Aqui a gente vai colocar quatro ovos. O óleo. Aqui o leite. Vamos colocar agora a água, uma xícara também de água. Agora que todos os ingredientes já estão aqui no liquidificador, dá só uma olhada na quantidade que você deve utilizar do leite, da água, do fermento. A gente separou agora pra você todas as quantidades. Olha só. Você vai precisar de uma xícara de óleo ou 150 ml de óleo, 300 ml de leite, uma xícara de água, uma colher de sal, duas xícaras de queijo ralado, três xícaras de polvilho, quatro ovos e uma colher de fermento. Bom, pessoal, nossa massa já tá pronta, tá aqui no liquidificador e é hora de ir pra forma. Mas antes de ir pra forma, a gente precisa o quê, Lu? Untar a nossa forma, né? E aqui a gente vai untar ela. Essa massinha aqui que eu tô untando, a gente pode untar com óleo, com margarina, né, manteiga. Aqui eu fiz uma misturinha de óleo, margarina e farinha de trigo. Uma dica de quem tem de doação. Que não vai grudar, não vai nem sujar a forma. Qualquer tipo de bolo que a gente vai fazer, essa massinha aqui, ela é ideal pra isso. É um desmoldante. Fica a dica aí pra você, hein? Gente, dá só uma olhada. Esse aqui vai ser o nosso bolo de pão de queijo. Já tá aqui na forma, a forma que tá untada. A Luciana pré-aqueceu o forno uns 10 minutinhos antes da gente começar a receita a 180 graus. E agora chegou a hora mais esperada, que é a de levar pro forno, né, Lu? É isso aí, vamos pôr e assar. Bora colocar nosso bolo de pão de queijo pra assar. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, o nosso bolo, então, já tá pronto. Dá só uma olhada aqui, ó, nessa delícia. Bolo de pão de queijo. Se você não conhecia, não tem mais desculpa, é fácil, você acabou de ver. Pra acompanhar nossa receita, Luciana, qual que é o melhor acompanhamento? Vi que você colocou aqui um café preto passado na hora, é o melhor acompanhamento mesmo? É o melhor, cafézinho preto, não tem melhor. Olha aqui, gente, tem dupla melhor do que um bom cafézinho preto no nosso bolo de pão de queijo? Eu acho que não, né? Chegou a hora mais esperada, então, vamos provar, Luciana? Vamos lá. Eu fico por aqui, me despeço de você com essa missão muito difícil de experimentar um bolo de pão de queijo. Até a próxima e não se esqueça, faça aí a sua receita e manda pra gente, viu? E aí, Gabriel, se deu bem nessa matéria, né? Fiquei aqui com água na boca e com vontade de ter participado disso também. Agora, gente, uma observação. Se o queijo já for salgado, você vai dosando aí, viu? Prova antes, vê se o queijo é muito salgado ou não. Depende muito a quantidade do sal que você vai colocar nessa receita, vai depender do queijo que você vai comprar. Acabou, né, gente? Passou muito rápido. Sabe por quê? Porque é muito bom estar na sua companhia. O AgroRecord de hoje termina aqui. Aproveita seu domingo e eu já te desejo uma excelente semana pra você e pra sua família. Até a próxima semana. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho